O homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração, não falava mais linda a canção E já se ouviu, sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor e paz Ele trazia meu coração E ele pelos ramos frangou Subiu as montanhas e falou O amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O som nasceu e o lado do coração E compreendeu E além da vida que se tem Existe uma outra vida além É assim O que nascer O que não é o fim Exalva-nos lá Tudo o que aqui ele pensou Não passou e vai sempre existir Em flores Em flores dos lugares Em flores dos lugares Que pistou E o caminho certo Pra seguir Eu sei que o dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que mandou E engoliu E engoliu E engoliu E de bom nasceu E chorar pela semente Que morreu Sem florescer Mas ainda é bem Eu vou te plantar Fazer dentro de si A fundo vem Crescer Além eu pegar Quando ele aqui chegar E engoliu Tudo o que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir E foi os dois lugares que pisou E foi os dois lugares que pisou E foi os dois lugares que pisou Viu o caminho certo Pra seguir Foi o caminho certo